Os bombeiros retiram do fundo do mar o helicóptero que caiu com o dono de um hotel do Rio em Angra dos Reis. O lutador Adilson Maguila sofre um atentado a tiros na Via Dutra. O exército se mobiliza na guerra contra o mosquito da dengue na Baixada Fluminense. Sábado dia livre na Irlanda do Norte com o acordo de paz que encerra 30 anos de violência. E a tenista Miriam D'Agostini conquista o campeonato brasileiro e garante o título de número 1 do país. Este é o Jornal da Manchete que tem a maior e melhor cobertura política e econômica e onde você sempre sabe mais. O boxeador Adilson Maguila escapa de uma tentativa de homicídio. O maxeador Adilson Maguila Obrigado.